Neste vídeo você vai descobrir como usar a interface V8 Live Sound Carter e que também possui diversos recursos e funções de uma Stream Deck. Você se interessou? Então fica comigo que depois da vinheta eu vou te ensinar e te mostrar tudo isso e muito mais. Então, roda a vinheta! E já estamos aqui de volta e para você que não me conhece, o meu nome é Danilo. Sejam todos muito bem-vindos a mais este vídeo aqui no canal DN Games. Uma dica extremamente importante que eu gostaria e quero sugerir para todos vocês que estiverem assistindo a este vídeo é a seguinte. Assista este vídeo do início até o fim, porém prestando o máximo de atenção possível. O conteúdo deste vídeo está recheado de muita informação importante e relevante sobre esta interface V8. Inclusive, durante o vídeo eu irei estar respondendo algumas perguntas que eu acredito que possa ser as dúvidas de muita gente que esteja assistindo a este vídeo. Só lembrando, todas essas perguntas englobam o conteúdo deste vídeo, ok? Então, a partir daqui, vamos já conhecer quais são os acessórios que acompanham a interface V8 Live Sound Carter. E aqui está os dois primeiros acessórios que acompanham esta interface de áudio. São dois cabos para áudio em plugues micro USB para P3. E temos aqui um terceiro cabo de plugue micro USB para USB comum. Vale dizer que cada um destes três cabos, eles têm 74 centímetros. Em especial, este cabo possui duas funções extremamente importantes na interface V8. A primeira função deste cabo é com ele que você irá fazer a conexão de interface a um PC. E a segunda função deste mesmo cabo é realizar o carregamento da carga da bateria interna que esta interface possui. Isso mesmo, a interface V8 tem uma bateria interna e que precisa ser carregada por completa. Existem duas maneiras para fazer o carregamento da bateria. A primeira maneira, basta você conectar a interface a um PC. Porque este cabo, além de ele trocar dados de áudio com o seu PC, ele também ao mesmo tempo irá fazer o carregamento da bateria. E a segunda maneira é você utilizar um plugue de tomada de carregador de celular. Porém, prestem muita atenção no que eu irei sugerir para todos vocês que optarem em utilizar esta segunda maneira. O primeiro ponto a ser sugerido é, utilizem plugues de tomadas de carregadores de celulares originais. E o segundo ponto a ser sugerido é, é importante que o plugue do carregador de celular seja de 5 volts apenas. Não se deve utilizar plugues de tomadas de carregadores de celulares turbo. E vale lembrar também, que o plugue de tomada de carregador de celular, ele não acompanha a interface V8. E sobre a bateria interna desta interface, eu vou estar falando e mostrando melhor um pouco mais adiante neste vídeo, ok? A seguir, vamos conhecer a interface V8 Live Sound Carter e que também possui recursos de uma Stream Deck. Agora, já estando com o equipamento em mãos, eu quero estar respondendo a primeira pergunta que eu selecionei para este vídeo, que é a seguinte pergunta. O que é interface de áudio? Uma interface de áudio é um dispositivo eletrônico que facilita a comunicação entre equipamentos de áudio analógicos, com microfone e instrumentos musicais em um sistema digital como um computador. Ela desempenha um papel crucial em ambientes de gravação, produção musical, podcast e outras atividades relacionadas ao áudio. Agora, vamos conhecer as características da interface V8. Já vamos começar falando sobre as dimensões deste equipamento. De comprimento, a interface V8 possui 10,9 centímetros. De largura, a interface possui 13 centímetros. E de altura, ela possui 3 centímetros. E o peso dessa interface é de apenas 300 gramas. Então, além desse equipamento ser pequeno, ele é bem leve. E o corpo dessa interface é produzido em metal frio. E os potenciômetros e os botões são feitos em ABS, ou bem conhecido aí como plástico. E vamos aí para a segunda pergunta, que é a seguinte. Mas Danilo, por que usar uma interface de áudio? A resposta é simples. Qualidade e otimização. Usar uma interface de áudio oferece uma série de benefícios que a torna essencial em muitos contextos. Especialmente na produção de áudio visual e na gravação de áudio. O uso de uma interface de áudio é fundamental para quem busca qualidade, flexibilidade e controle em suas produções de áudio. Mas agora, vamos conhecer quais são as entradas e saídas de áudio que a interface V8 possui. E que todas elas se localizam aqui na parte de cima. Como vocês podem observar, já temos aqui duas entradas para microfone. Uma para microfone dinâmico em conexão P10 e uma em conexão P2. Vale mencionar que essa interface de áudio, ela não possui alimentação Phantom Power em 48 volts. Isso quer dizer que eu não recomendo microfones condensadores do tipo BM800. Vale mencionar também que ambas as entradas para microfones, elas possuem redutores de ruído. Outra questão que é muito importante eu mencionar aqui, é que essa interface, mesmo ela tendo duas entradas para microfones, não adianta você querer utilizar dois microfones conectados nessa interface ao mesmo tempo. Pois ambos os microfones não irão funcionar ou o que pode acontecer é apenas um deles funcionar. O terceiro plugue em conexão P2 é para você estar utilizando um headset. E a terceira conexão em plugue P2, ela é uma saída de áudio. Especificamente para você estar utilizando um fone de ouvido. E a próxima conexão é em plugue micro USB, chamada DC. Você se recorda quando eu falei um pouco mais cedo nesse vídeo que eu iria falar um pouco melhor sobre a bateria interna dessa interface um pouco mais adiante aqui neste vídeo? Pois então, agora é a hora da gente estar falando mais e melhor sobre todo esse processo da bateria interna que essa interface possui. Então é nessa conexão DC que você vai estar utilizando o cabo para fazer o carregamento da bateria interna dessa interface e também para estar conectando a interface ao seu PC. A tensão da bateria é de 3.7 volts. A capacidade da bateria é de 1.200 mAh. E o tempo aproximado de carregamento é de 3 horas. E o tempo de trabalho cerca de 8 horas. E novamente dizendo, é pela entrada DC que você fará a conectividade de interface de áudio a um PC. E a próxima conexão em micro USB, chamada Music, ela é uma entrada de áudio. E temos aqui as duas últimas conexão em micro USB, chamada Live 1 e Live 2. Elas são uma entrada auxiliar. E o que são entradas auxiliares? As entradas auxiliares, elas servem tanto para enviar o áudio para algum dispositivo, como também, pela mesma conexão, receber áudios de outros dispositivos. Então essas duas entradas, elas tanto recebem áudio, como também enviam áudios. Por isso são chamadas de auxiliares. Mas agora, vamos conhecer o menu de interação da interface V8. Para simplificar e facilitar a explicação para todos vocês, será necessário dividir este equipamento em duas partes. Sendo dos potenciômetros em formatos arredondados e nas cores pretas para cima, irá funcionar a parte referente de interface de áudio. Agora sendo dos botões em formatos quadrados e nas cores vermelhas para baixo, irá funcionar a parte referente de Stream Deck. Mas primeiro, vamos focar apenas na parte de cima, onde se localiza as funções de interface de áudio. E depois partimos para a parte de baixo, para conhecer e aprender todas as funções de Stream Deck. Então vamos começar do início, já começando a falar sobre o botão Power. O botão Power possui três funções muito importantes na interface V8. A primeira é de ligar e desligar a interface. A segunda função, após você ligar o equipamento, automaticamente irá ativar a função de opção de conexão sem fio. Chamada aqui na interface de BT. Também muito conhecida como Bluetooth. É importante dizer que se você optar por utilizar a conexão BT, a interface irá apenas receber áudios dos dispositivos. Porém não será possível enviar áudios da interface para os dispositivos via conexão sem fio, ou seja, via Bluetooth. E a terceira função do botão Power na interface V8, ele funciona como um indicador do carregamento da carga da bateria interna da V8. Caso você opte por realizar o carregamento da bateria utilizando o plugue de tomada de carregador de celular, o mais indicado é que você desligue totalmente a interface para só depois você pôr o equipamento para carregar completamente. Após você pôr o equipamento para carregar, você irá notar que irá acender duas luzes no botão Power, sendo uma luz na cor vermelha e a outra na cor azul, já indicando que a interface está sendo carregada. Após ambas as luzes se apagarem, mesmo a interface estando conectada na tomada, este é o sinal indicador que a carga da bateria interna da interface está totalmente carregada e pronta para o uso. E já vindo para esse outro lado, temos o primeiro potenciômetro. Ele é responsável por ajustar o volume dos microfones. Já aqui ao lado temos um outro potenciômetro. Ele é responsável por ajustar o volume do eco. E logo abaixo temos um potenciômetro um pouco menor chamado de triple. Ele é responsável por ajustar o agudo. Já logo ao lado temos outro potenciômetro chamado BUS. Ele é responsável por ajustar o grave. E logo ao lado temos outro potenciômetro chamado RECORD. Ele é responsável por liberar o áudio da interface para as conexões de Live 1 e Live 2 em micro USB. Então, muita atenção. Caso você não abra o potenciômetro RECORD, saiba que o áudio da interface não irá ser enviado para as conexões de Live 1 e Live 2. Logo ao lado temos outro potenciômetro chamado MUSIC. Ele é responsável por ajustar todo o áudio da entrada MUSIC em micro USB que essa interface possui. E também de ajustar todo o volume da conexão Bluetooth. E ao lado temos outro potenciômetro chamado MONITOR. Ele é responsável por ajustar o volume do retorno. Ou seja, quando você estiver utilizando um fone de ouvido na interface e você quiser ouvir todo o áudio da interface. Inclusive até mesmo ouvir a sua própria voz. Basta você deixar esse potenciômetro aberto. Caso você não queira ouvir o som da interface no seu fone de ouvido ou até mesmo não queira ouvir a sua voz. Basta você deixar esse potenciômetro monitor fechado. E nesse momento posso te dizer que a gente já conheceu todas as funções da parte referente de interface de áudio. Agora a gente vai partir para a parte de baixo onde se localiza todas as funções de uma Stream Deck. Porém, antes de eu estar explicando todas as funções na parte referente de uma Stream Deck. Eu tenho aqui uma pergunta referente a Stream Deck. Que é a seguinte pergunta. Mas Danilo, o que é uma Stream Deck? O Stream Deck é uma ferramenta poderosa para simplificar as operações cotidianas de criadores de conteúdo. Oferecendo uma maneira intuita e personalizável. Principalmente em ambientes de transmissões ao vivo e produções de conteúdo digital. Respondido a essa pergunta e explicado de uma maneira muito simples o que é uma Stream Deck. Agora vamos conhecer quais são as funções de uma Stream Deck. E para simplificar mais ainda para vocês, deixando mais fácil ainda. Vamos aqui saber quais são os efeitos sonoros e quais são os efeitos de vozes que essa interface possui. Essa fileira de botões quadrados nas cores vermelhas são basicamente todos os efeitos de vozes. E por que eu falei basicamente? Porque existe botão aqui que ele não é praticamente um efeito de voz. Como por um exemplo, qual é a função do botão Dodge? Ele diminui o volume da música automaticamente quando você fala ao microfone. Já o botão chamado Elimination, ele elimina apenas a voz do cantor na música ou na canção. E já o botão chamado Picked Band, ele possui uma variação de 4 tons de vozes em apenas uma tecla. E basicamente as outras teclas das quais eu não mencionei nas cores vermelhas, elas são basicamente efeitos de vozes. Tem efeitos de vozes eletrônicos, enfim, assim por diante. É bem interessante esses efeitos de vozes. Já nos botões de cores pretas, eles são todos efeitos sonoros. Onde algumas teclas possuem trechos de músicas, outras teclas possuem efeitos sonoros de risos, efeitos sonoros de vaias, efeitos sonoros de tiro e assim por diante. E eu já vou logo aqui respondendo uma pergunta que muita gente me faz sobre esses botões de efeitos de vozes ou até mesmo de efeitos sonoros. Que é a seguinte pergunta, Danilo, esses botões de efeitos sonoros ou de efeitos de vozes, é possível personalizá-los? E a resposta que eu tenho para você é que não. Nenhum botão de efeito dessa interface de áudio é possível ser personalizável. Uma outra pergunta bem frequente que eu sempre recebo é sobre, para que serve o Stream Deck? Uma Stream Deck serve como uma central de controle física para criadores de conteúdo, melhorando a eficiência e a experiência do usuário e também, claro, dos espectadores. Mas agora eu quero convidar todos vocês a se inscreverem neste canal, pois com a sua inscrição ativada fará com que você não perca os próximos vídeos inéditos. Assim te mantendo sempre atualizado e informado sobre os vídeos futuros que eu irei trazer aqui neste canal. Se possível, já deixe a sua contribuição no like deste vídeo. O like ajuda demais na divulgação e na propagação, ou fazendo este vídeo chegar em mais pessoas. Assim como este vídeo chegou até você. E se você ficou com alguma dúvida sobre o conteúdo deste vídeo, ou até mesmo você gostaria de fazer alguma sugestão de vídeos que você gostaria de ver neste canal, para isso você pode estar utilizando os campos de comentários deste vídeo. E se você ficou até aqui e está achando que este vídeo já está chegando ao fim, posso te garantir e te provar que você está totalmente enganado. Para isso vou estar te indicando mais dois vídeos muito interessantes sobre equipamentos de áudio na tela final deste vídeo. Confesso e te garanto que vai valer muito a pena você conferir. Então temos um encontro marcado para o próximo vídeo. Tchau pessoal! Tchau!